Olá pessoal, tudo ótimo? Roberto Navarro, estou falando aqui direto dos Estados Unidos. Muita gente me mandou mensagens falando sobre como montar um orçamento doméstico. Eu quero falar para você hoje sobre um orçamento doméstico, o que fazer, como montar, como criar um orçamento doméstico. Bom, dentro do nosso modelo de riqueza, porque a gente não fala na questão de controle financeiro, nós falamos de abundância financeira. Muita gente fala na educação financeira, no famoso gastar menos que ganha. Lógico que nós devemos gastar menos que ganha, porque se você gasta mais do que ganha, não tem milagre que vá acontecendo na sua vida financeira. Porém, o gastar menos que ganha está ligado à escassez, ou seja, eu viver abaixo das minhas intenções, das minhas possibilidades. Quando nós falamos em abundância, que é o famoso gerar riqueza, nós falamos em criar um orçamento com as coisas que são bacanas na sua vida. Como seria a sua vida dos sonhos? Eu fico aqui imaginando, você gostaria de tirar umas férias? Para onde você gostaria de tirar suas férias? Seus filhos, estudar num colégio particular? A tua família, poder ir a um restaurante? Você morar bem? Ter seu transporte? Ter seu plano de saúde? Fazer curso de idiomas, você e tua família? Então, isso a gente fala da prosperidade. Você ter uma vida bem bacana, uma vida bem legal. Não estou falando em luxo, não estou falando em você desperdiçar dinheiro. Não estou falando em qualidade de vida com dignidade, você viver bem. Quanto isso custaria para a sua saúde? Para a sua vida financeira, sua saúde financeira? Então, o que eu proponho a você é criar um orçamento doméstico de quanto dinheiro você precisa para a sua vida abundante, para a sua vida com dignidade. Então, você vai buscar no mercado, ver quanto custa o plano de saúde ideal para você, quanto custa a escola para os seus filhos, quanto custa o curso de inglês, mesmo que você não tenha. E monta esse orçamento doméstico dos seus sonhos. O que vai acontecer? Com esse preço, você passa a ter uma meta. Você passa a saber exatamente onde você quer chegar. Então, o que você vai fazer? Ah, vamos supor que deu 10 mil reais o seu custo de vida ideal. Mas hoje, você ganha apenas 7 mil reais, vamos supor. Faltam 3 mil reais para o seu custo de vida ideal. Mais o dinheiro do seu investimento, então seria mais 30%, 13 mil. Faltaria 6 mil reais. Você pode, então, desenhar um projeto para ganhar mais. Desenhar um projeto de renda extra, de renda passiva, de oportunidades e ir atrás. Você tem que criar planos visuais, imagens visuais daquilo que você deseja. E construir realmente um plano, um projeto para atingir aquilo que realmente você deseja, que realmente a sua família merece. Assim, você realmente vai conseguir fazer uma vida próspera, abundante na sua vida. Então, crie um orçamento, quanto você precisa para viver a vida com dignidade. De todos os itens, vai atrás desse valor. Anote esse valor. Pegue o valor que deu, coloque num canto da sua casa. Mentalize sobre ele. Crie planos visuais. Imagine você com essa vida que você deseja. E busque alternativas com renda extra e investimentos adequados para construir a vida que realmente você merece. Fica aí uma dica da vida abundante para o seu orçamento doméstico. Um forte abraço do seu amigo Roberto Navarro. Curta aí, compartilhe, envie para um amigo esse vídeo, que é muito importante. Construir a vida que você merece. E não a vida que os outros querem para você. Sim, a vida que você deseja. Um forte abraço. Obrigado. 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 Obrigado.